Ingressos esgotados para o jogo contra a equipe do São Paulo, a gente vai trazer toda a expectativa, a gente vai trazer toda a cobertura e também vamos trazer opinião para poder comentar, para poder discutir aqui, lá no jogo aberto da Band, hoje é dia de Bahia, meus amigos, bora que bora para mais um vídeo aqui no canal. Olá nação, tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Está na sua tela a informação, ingressos esgotados, opi, tem novidade de última hora para a nação, conseguimos a liberação do setor sudeste inferior colado ao campo, após todos os demais acabarem para Bahia e São Paulo. São cerca de dois mil novos ingressos para o jogo decisivo na Fonte Nova, apenas pelo site da Arena, tá? Mas eu estou divulgando isso agora e eu acredito que no momento que o vídeo for postado, já vai ter acabado esses dois mil ingressos, é muito provável que isso aconteça, porque o estádio vai estar abarrotado, lotadaço, e o Bahia vai em busca desse triunfo contra a equipe do São Paulo, contando com a força tremenda da nação tricolor, tá? Já já estaremos lá para poder trazer toda a cobertura. Eu vou aqui para o canto, porque vou colocar na tela para vocês o que foi debatido, discutido no jogo aberto da Band sobre a briga, a loucura da briga contra o rebaixamento. A inovação poderia ser algo bem praticado na Série A, mas não está sendo, não é? Muita gente se complicando, o Ronaldo pediu... A tabela, a tabela, bebido! Vamos começar pela segunda parte da tabela? Ah, não, vamos começar pela... Aí! Olha só, Corinthians em décimo primeiro lugar, Inter é o décimo segundo, Fortaleza o décimo terceiro, Cruzeiro o décimo quarto, Santos décimo quinto, o Vasco com 42 pontos só pode fazer mais seis, só pode chegar a 48. É, e avisa o Ronaldo que o Corinthians tem 36 jogos, todos os outros ali abaixam. O Santos pode cair ainda? O Santos pode cair ainda? Olha só, aqui é importante, porque... Oi? O Santos pode cair ainda? Pode, pode, mas acho difícil. Ué, mas que os santistas estão comemorando, que não cai mais, que o Imigrante não cai, pipipi, pipipi, pipipi... Agora, não dá para comemorar diante do Fluminense, o Fluminense é perigoso, é uma equipe que não está nem aí, né? Sempre, agora, vai poupar o Marcelo, mas tem muita gente boa ainda para disputar esse clássico nacional hoje na vila. Agora, o Bahia voltou para a zona do rebaixamento, voltou não, está aqui na zona do rebaixamento, 441 pontos e vai enfrentar o São Paulo. Sgarbi, o Capelanis fez uma provocação, aí dizendo que o São Paulo realmente não ganha fora de casa, mas será que é tão importante assim para o São Paulo vencer fora de casa ou é mais importante fazer três pontos e... Beleza, acabou a nossa tabela aí. É que o São Paulino, eu estou vendo nas redes sociais, tem muito São Paulino meio maluco da cabeça com esses últimos anos. Porque está com medo de rebaixamento ainda com essa tabela. Gente, São Paulo não cai esse ano, não cai. Ah, esse ano? Esse ano, não. Eu não sou o Mãe de Ná, não sei o futuro. Não cai, São Paulo não cai. Então, para mim, esse brasileirão, ok, não ganho fora de casa, isso é uma questão que tem que ser... É urgência para o ano que vem, o São Paulo tem que rever, tem que ver o que aconteceu. Fato, só que para mim, eu não estou tão preocupado com esse jogo, não. Pode perder. Não, não. Pode tomar uma chinelada. Se perder, eu não vou ficar tão triste pelo Rogério. É isso. Uma perguntinha, uma perguntinha básica, já que você é sempre bem objetivo e responde o que é perguntado, não é? Olha essa. Se na última rodada, Flamengo e Palmeiras estiverem batalhando ainda lado a lado pelo título e o jogo do São Paulo é o Flamengo, qual seria a postura do São Paulo, caso, por exemplo, já esteja com a pontuação até mais confortável? Não tiver barando nada para o São Paulo? Ah, Renan, entregar, eu não sou a favor de entregar, mas também não sou a favor de ganhar esse jogo. Pode jogar com reserva, digamos assim. Entra com reserva, é que o Dorival não vai querer fazer isso, mas para mim pode poupar, é isso, está tranquilo. Não, mas o Dorival não vai querer perder agora, é direto? Não, mas eu prefiro o Flamengo com o campeão do Palmeiras, meu lado torcedor é, lógico. Poxi, outra coisa, se você fosse o presidente Mário Bittencourt do Fluminense, porque na penúltima rodada o jogo é Palmeiras e Fluminense, você também, pensando em Mundial, em Brasileirão, você também entraria com força máxima, porque ele já disse que não vai ter força máxima por causa do gramado sintético. Agora, independentemente do gramado e as outras coisas. Renato, o Fluminense tem a melhor desculpa do mundo. Ele vai enfrentar uma competição fantástica, ele é o atual campeão da América, ele não pode machucar jogadores, ele pode botar o sub-15. E aí, claro, isso pode acabar dificultando, né, para quem está disputando o título. Mas o Fluminense tem a melhor justificativa, e é isso que tem que fazer mesmo. Bom, agora nós vamos para palpites e o primeiro jogo é importantíssimo. Vamos de palpites. Mas antes de palpites, falando em palpites, meu amigo, você já fez a sua fézinha no site da Xbet? Ainda não? Clicando no link da descrição, apontando o celular para o QR Code, você pode ir lá fazer a sua aposta esportiva. E usando o código BBMP, código exclusivo do São Mais Bahia, você consegue dobrar o seu primeiro depósito. Tem esse jogo do Bahia contra o São Paulo e todos os outros jogos da rodada. Vai lá, velho. Vai lá apostar. Vai lá fazer a sua fézinha. Vai lá, porque você pode conseguir faturar uma grana boa, meu amigo. Faturar uma grana boa. Bota aí, ó. Meu palpite de hoje. Gol a qualquer momento de Cauli. Joga lá gol a qualquer momento de Cauli, que vai dar tudo certo. Vamos embora. Faz a sua fézinha. Primeiro link da descrição, apontando o celular para o QR Code. Vamos de palpite. Flamengo e Atlético Mineiro. Ronaldo, você começa. Dois gols do Pedro. 2 a 0 para o Flamengo. Pronto. Chico Garcia. Tite e Filipão, os dois moram aqui, ó. 2 a 2. João Pedro Sgarbi. 2 a 1 Flamengo esse jogo, Ré. João Paulo Capelanes. Não erro. 1 a 1. Bom placar. Denilson Show. Tite e Filipão. Deem os dedinhos hoje, amiguinhos. Os grandes treinadores. Deem os dedinhos. Fator campo, por causa disso, e sem convicção nenhuma. 2 a 1 Flamengo. Olha, como eu já palpitei no início do programa, e eu fui de empate, agora então, vou com o Capelanes, 1 a 1. Próxima partida, qual será, hein, Ronaldo? Cuiabá e Iber. Palmeiras e América. É o próximo jogo aqui no jogo aberto. E é você que começa, Rona. Fiquei no vácuo. Você falou qual que agora, Camila? A gente tá falando em título. O jogo do Flamengo, o Galho e o do Palmeiras, tem título na parada. Toma. O América com aditivo. Opa. 2 a 2 esse jogo. Opa, aditivo. Opa, emocionante, hein. Chico. É 3 a 0 Palmeiras, fora os ameaços. Sgarbi. 4 a 1 Palmeiras hoje. Capelanes. 2 a 0 tranquilo Verde. Pô, não se pode falar. Tem nenhum som show. 4 a 1 Palmeiras. Eu vou de 2 a 1 Palmeiras. Um jogo mais amarrado. O Inter. Dá tempo ainda. Inter, 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 Inter. Cuiabá, Inter. Davidson, bem-vindo, basiquinho. Dois gols do Danilo, que manda um coraçãozinho pra nós que nós vamos sentar a bota aqui amanhã. 2 a 0 no Cuiabá. Pra você, Chico. Bom placar. 1 a 0 Cuiabá. 1 a 0 Cuiabá, tá bom. Sgarbi. Davidson, se estiver assistindo, manda beijinho pra câmera. Que? Cuiabá. Ai, Davidson, tomara que alguém marque o Davidson, né? É, o Capela, e aí? Vai cair, vai cair. 1 a 0 gol do Danilo. Isso é um gol do Bahia. D, 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 calma. D, D. É, 2 a 1 Cuiabá. Hoje o Inter tem que vencer 2 a 1. Daquele jeitinho. O São Paulo, pra... Alguém é que acha que o São Paulo não vence? Eu, eu acho que não vence. O 5 a 0 com o Bahia. Chico com o Bahia. Bahia tá vitaminado, né? O Bahia tá super empolgado. Acabou. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto. Tchau, valeu. Tá aí, rapaziada. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pra decisão. Jogo importante. Jogo decisivo. O São Paulo ainda não ganhou fora, mas não dá pra você pegar isso. Achando que as coisas vão ser tranquilas. O Bahia tem que fazer por onde. Tem que construir o seu resultado. Tem que ter coragem. Tem que ter confiança. Tem que ir pra cima e jogar junto com o seu torcedor. A fonte nova vai tá lotada, barrotada. Mas não é pro time ter medo da torcida, não, cara. É pro time utilizar desse artifício pra poder encurralar o adversário. Impor seu ritmo perante o adversário. Ter volume de jogo. Conseguir vencer a partida. Vamos que vamos. Que se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu? Tamo junto. Abraço. Até a fonte. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você?